Boa tarde, está no ar o seu Diário Informativo. 21 anos depois, faz-se sentir novamente o silêncio das vítimas do 11 de setembro. Mensagens de pesar dos líderes mundiais pela rainha Isabel II. Notícias para acompanhar aqui no seu Diário Informativo. Esteja atualizada. Rainha Isabel, desde muito cedo, começou o seu Diário e teve uma trajetória de exemplo. Hoje, o mundo depara-se com essa triste notícia. Mas, mensagens de pesar dos líderes mundiais foram dedicados à rainha Isabel II. Acompanhe-nos. A morte da rainha Isabel II motivou uma forte reação mundial. Grande parte expressa em publicações nas redes sociais por alguns dos grandes líderes da atualidade. O presidente do Conselho Europeu manifestou-se solidário com a família da monarca. O belga Charles Michel elogiou os valores de Isabel II e a forma como liderou os britânicos. O chefe da diplomacia da União Europeia destacou um longo reinado, repleto de eventos que marcaram os séculos XX e XXI. José Borrell expressou o tributo europeu a Isabel II pelo contributo para a paz e a reconciliação. Entre os vários líderes de países europeus que reagiram à morte, o presidente Emmanuel Macron lembrou a rainha britânica como uma bondosa amiga da França. O primeiro-ministro de Portugal disse ter recebido a notícia com tristeza. António Costa também enalteceu o longo reinado que marcou a história britânica depois da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do Atlântico, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, expressou a solidariedade dos Estados Unidos para com a família real britânica e para com o povo do Reino Unido. Do Canadá, um dos 14 estados soberanos que tem a crua britânica como chefe de Estado, a partir de agora o rei Carlos III, o primeiro-ministro Jussine de Rodó ilugiu a personalidade de Isabel II nesta hora da despedida. Numa emotiva declaração, o chefe do governo canadiano definiu a monarca britânica como uma das pessoas favoritas que tinha em todo o mundo e de quem vai sentir muita falta. Uma história que marcou os Estados Unidos, marcou o mundo inteiro. 21 anos depois, fez-se sentir novamente o silêncio do atentado do 11 de setembro. Acompanhe-me. 21 anos depois, fez-se, mais uma vez, silêncio pelas vítimas dos atentados terroristas mais mortíferos da história dos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris e o marido Doug Emhoff participaram nas cerimónias evocativas do ataque às Torres Gêmeas, em Nova Iorque, no local onde antes se erguiam os edifícios icónicos da cidade, arrasados pelos ataques. Como têm sido tradição, os nomes de cada uma das mais de 3 mil vítimas foram lidos em voz alta pelos familiares. O presidente Joe Biden participou em cerimónias semelhantes no Pentágono, em Washington, outro dos locais palco de atentados nesse dia. Amanhã, à mesma hora, temos um encontro marcado aqui, no Diário Informativo, com Conceição Cabeia. Até amanhã, à mesma hora, no Sala Canal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri